Qual é o nível de conhecimento que você tem do seu negócio? Você domina as informações de fato para tomar as decisões acertadas? Você consegue enxergar as particularidades do seu negócio? Você tem métricas que te ajudam na tomada de decisões? Se você está navegando num barco à deriva, se você não consegue entender o que está errado, por exemplo, em relação ao seu negócio, se você trabalha um mês inteiro e você chega no final do mês e você não chegou no lucro que você imaginava e também não consegue entender por que não chegou, é porque alguma coisa está errada, porque você realmente não conhece de fato o seu negócio. A boa notícia é que hoje não é difícil você ter esse controle, você ter essa análise, você conseguir entender o que se passa. Há 15 anos atrás era muito mais diferente, você não tinha tecnologia disponível, você não tinha sistemas hoje práticos para serem utilizados. Hoje você tem isso disponível, hoje você tem informação disponível, você pode aprender isso, você pode controlar tudo isso. Você não precisa ter um excessivo controle sobre o seu negócio, você pode controlar cada coisa que acontece. Seria como, por exemplo, você cuidar de um filho. Precisa ter o controle sobre a vida dele, ter uma segurança em relação ao seu filho. Mas você também não pode controlar cada detalhe do que ele faz. Aqueles pais ultra protetores que querem o tempo todo controlar os filhos, prejudicam até mesmo que o filho, por exemplo, tenha a sua própria liberdade, tome suas próprias decisões. Numa empresa, a mesma coisa. Se você, por exemplo, ficar controlando cada detalhe, se você não dá, por exemplo, para as pessoas que trabalham contigo o empowerment, que é um poder de decisão, para aquilo que elas fazem, fica difícil. Agora, você também deixar a empresa à deriva, sendo cuidada pelas pessoas, as pessoas fazendo o que querem, tomando a decisão que quiser. Se der alguma coisa errada com a empresa, não é do bolso delas que, de fato, vai pagar aquele prejuízo que vai acontecer. Então, ou seja, isso tudo vai ser muito arriscado para o seu negócio. Então, você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter um controle, você precisa ter o domínio do seu negócio. Essa é a dica do vídeo, desse vídeo que eu preparei para você, tá bom? Não se esqueça que você tem aqui uma série de vídeos. Eu espero que você esteja acompanhando essa série, que tem muita informação para você. Talvez você vai dedicar uma parte do seu tempo para poder ter essa informação, mas eu acho que essa informação vai ajudar muito o seu negócio próprio. Então, acompanhe os próximos vídeos que estão ao redor desse vídeo aqui, tá bom? Se você gostou, deixa a sua curtida aqui, isso é importante para mim, para o meu canal. Para nós podermos trazer mais informações para novos empreendedores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.